Olá galera, tudo bom com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal e se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo e muito prazer. Meu nome é Alice Carolina e você está no meu canal. E diretamente da Vila Belmiro eu vim aqui gravar pra vocês que hoje o Projeto Garcia, vocês lembram dele? Se não lembram, entra aqui no card que vai estar aqui no card, dois vídeos que eu fiz dele, eles vão jogar contra o Santos. E eu vim aqui filmar tudo pra vocês, mas antes de tudo não esquece de se inscrever no canal, deixar o meu gostei, me siga lá no Instagram que está aparecendo aí na tela e também estará no box de informação. E é isso, bora começar o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Eu me senti... Foi muito legal a experiência que eu passei lá a primeira vez jogando na quadra e já marquei meu primeiro gol já, aproveitei essa oportunidade. Você já conhecia ali a quadra ou somente o campo? Somente o campo mesmo. Hoje foi meu primeiro dia na quadra mesmo. E como você se sentiu na hora que você fez o primeiro gol ali da noite? Foi muita emoção naquela hora. Consegui ajudar meu time, marcando o primeiro gol da noite, né? E saímos com uma vitória e com uma derrota hoje. E o Santos recebeu muito bem a gente hoje. E o Santos recebeu muito bem a gente hoje. E o Santos recebeu muito bem a gente hoje. Outro Se inscreva no canal